A economia compartilhada tem um modelo de consumo diferente. O que importa não é acumular coisas, mas usufruí-las. Isso possibilita, por exemplo, andar em um carro de luxo que não é seu, dormir na cama de outra pessoa ou usar roupas das mais variadas. Por exemplo, a cidade de São Paulo tem 12 milhões de habitantes. De acordo com uma pesquisa realizada pelo Detran, a frota de carros chegou aos 8 milhões. Com tudo isso, para diminuir os gastos e melhorar o trânsito, aplicativos de caronas têm se tornado populares. O Uber se tornou o queridinho para universitários, por ser econômico, já que estudantes dividem os gastos para voltar para casa. Eu uso mais ou menos umas duas vezes por semana. Eu costumo usar mais de final de semana, mas às vezes quando eu estou muito cansada ou carregando várias coisas da faculdade, eu costumo utilizar para voltar mais ou menos lá da estação saúde até a minha casa, que é um pouco... dá mais ou menos um quilômetro, um quilômetro e meio da estação de metrô saúde. De acordo com o IBGE, 54% da população é economicamente ativa. Com a crise econômica, o desemprego subiu 11% em 2017. Mesmo assim, dificuldades criam novos modelos. É aí que soluções criativas começam a surgir. Como por exemplo, nesse complexo de casa, que se baseia na economia compartilhada. Cada casa compartilha estações de trabalho, uma cozinha industrial, uma sala de aula ou até mesmo um guarda-roupa com peças que vão de acessórios a vestido. Quem utiliza o espaço paga uma mensalidade que garante o acesso às roupas e tem 10 dias para devolvê-las. A novidade é uma forma de poder criar novos looks todos os dias sem precisar sair para fazer compras. Quando eu pensei em fazer um espaço compartilhado, era inicialmente para ser um coletivo de arte e design, onde eu chamo artistas e amigos designers. Mas falando isso em voz alta, parece a coisa mais estúpida do planeta, porque artistas nunca têm dinheiro e amigos nunca pagam. Então eu acabei criando um espaço para desconhecidos de novo. Então nasceu assim o primeiro, que foi o co-working. Para estranhos trabalharem, eles não eram estranhos, eram futuros amigos. sempre trabalhando em projetos comuns.